O morro não tem vício que ele fecha forte mais Mas olhem bem vocês Quando o terrem vez o morro toda a cidade vai cantar O morro não tem vício que ele fecha forte mais Mas olhem bem vocês Quando o terrem vez o morro toda a cidade vai cantar O morro pede a passagem, o morro vai se contar Abre a malas, o morro tamborim vai falar É um, é dois, é três, é cem É mil a pátio cá O morro não tem vez Mas se derrempeza o morro Toda a cidade vai cantar Morro perto de passar de morro vai se contar Abre malas pro morro, o tamborim vai falar É um, é dois, é três, é cem É mil a pátio cá O morro não tem vez Mas se derrempeza o morro Toda a cidade vai cantar Morro perto de passar de morro vai se contar Abre malas pro morro, o tamborim vai falar É um, é dois, é três, é cem É mil a pátio cá O morro não tem vez Mas se derrempeza o morro Toda a cidade vai cantar O morro não tem vez O morro não tem vez Mas se derrempeza o morro Mas se derrempeza o morro Toda a cidade vai cantar Morro perto de passar de morro vai se contar Abre malas pro morro, o tamborim vai falar É um, é dois, é três, é cem É mil a pátio cá O morro não tem vez Mas se derrempeza o morro Toda a cidade vai cantar O morro não tem vez Mas se derrempeza o morro Toda a cidade vai cantar